O que é isso daqui? Fica muito perto quando tá filmando. Onde está o seu ombro, Lucas? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Oh, não! Ok, eu vou tentar agora. O que é isso daqui? 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 Até a bunda rebolou. O que é isso daqui? 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 É charme. O que é isso daqui? 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 O que é isso daqui?